A pontua... A pontua... Ai, meu mané de velto! Distrava, estrada. Eu vivi com pena dela... Ela adora um fuguetada. Distrava, estrada. Eu vivi com pena dela... Ela adora um fuguetada. Aplica, aplica, aplica... Aplica, 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 aplica... Aplica, aplica, aplica... Aplica, aplica, aplica Nela É a legendação aqui do Rio de Janeiro Se você aprender, é rodar o treinheiro Olha só a cidade, esse casil já chorou Dança até titia, papão e todo mundo Mostra-te atenção, rapaz, vou te cuidar A cidade, esse casil, um colote, pra você também A cidade, esse casil já chorou Um casil já chorou Quero ver o baile todo Tirando, tirando, tirando O lado, tirando, tirando O lado, ele é criado É criado, tirando, tirando O lado, tirando, tirando O outro, um casil já chorou Quero ver o baile todo Esse é o novo Passim Pode errar o se amarrar Ele é muito bom para ele Só quero, pode, não dá É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você não viver, vai mandar o tempo inteiro Pois é, comunidade, esse papinho já sou Eu quero seguir, vou morrer também, vou morrer Mostra-te a atenção, a voz, vou terminar Assim como é que é você também Ah, lelec lec, 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 lec Não, jovem de gain de gain Boom Ah, lelec, lec, lec, lec Impre evido Eu quero seguir, vou morrer também Nasciment, você não vai ficar Eu quero seguir, eu quero seguir, eu quero seguir Tchau, 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 tchau.